Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez BF Hardline, vocês pedem de vez em quando pra me trazer esse game aqui Muita gente inclusive gostaria de jogar ele, mas não encontra Na PSN por exemplo, eu não sei porque que tiraram né, da loja da PSN aí Na época que eu comprei foi exatamente na PSN Inclusive tava uma promoção, acho que eu paguei 15, 17 reais, não lembro exatamente quanto Mas eu peguei uma promoção na PSN mesmo Então o meu jogo é digital, mas acredito que a única forma de você comprar esse jogo hoje em dia É na mídia física, eu não faço nem ideia de se é fácil ou difícil de se encontrar Mas enfim, estamos aqui pra jogar o BF Hardline 2020 Espero que vocês curtam aí o vídeo, deixa o like amplo E se inscreve que tem vídeo novo no canal todos os dias Vai ter dia que vai ter dois vídeos por dia, então espero o apoio de vocês aí nos vídeos, beleza? E também não esquece de seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela Pra vocês me seguirem lá, só segue que tá tudo certo, tá tranquilo? Vamos procurar uma partidinha aqui de multiplayer Vamos procurar aqui Esse BF pra quem não conhece por exemplo Ele é o BF mais diferenciado na minha opinião Porque ele é de guerra e tudo mais Treta, obviamente, tiro Mas ele é polícia versus ladrão Então tem modos específicos desse BF aqui Que inclusive é bem interessante Por exemplo, roubo aí que é o modo grande, né? Onde você tem que defender uma área como polícia E ladrão, você tem que atacar e tudo mais Enfim, vamos procurar algum modo aqui O que eu encontrar eu vou trazer aí pra vocês Vamos nessa Beleza, encontramos aqui uma partida Eu já morri uma vez aqui Porque o cara é sem paciência Não espera eu começar a gravação E já sai matando, né? E já sai matando Vamos nessa Então tem Deathmatch aqui Foi o que eu encontrei Tem quantos players? Tem nove players de cada lado Mas se eu não me engano, cara Eita, o que foi isso? Tem uns mapas aqui Que suportam mais de 60 players Mesmo no Team Deathmatch, cara Eu me lembro disso Não pode ser que eu esteja errado E isso é bem interessante É bem diferencial, na verdade Dos outros jogos da franquia Mas como esse jogo aqui Não é lá dos BFs mais jogados Não tem como as pessoas Comprar facilmente Então a tendência É só sair pessoas E não chegar nenhuma O cara ali Ih, perdi Perdi o kill Porque o cara é ruim de mira, né? Tá sensibilidade baixa pra caramba Também não consegui dar o tracking E pegar o pilantra Tá com a granadinha ali Onde é que tá, meu parceiro? Onde é que tá, meu parceiro? Eu joguei bem pouco também Esse BFzinho aqui, mano Não é porque eu não curto ele Que susto, mano Eu não sei, cara Não me prendeu tanto Mas é interessante o game Não, cara Que isso, velho Deixa eu aumentar a sensibilidade aqui Ué Como é que aumenta a sensibilidade? Não dá pra apertar a start? Tem que esperar isso aí, eu acho Vamos lá Opções Sensibilidade tá no... Tava no 50 e pouco Colocar no 70 Pra dar uma melhorada Também nunca fui bom nesse BF aqui Bom, eu não sou bom em nenhum BF Mas... Nesse aqui eu sou muito ruim, velho Esse BF aqui não... Não... Não consegui me adaptar bem a ele Que isso, mano? Até hoje o jogo tá bugado assim Como é que pode um negócio desse? E tem pouquíssimos players nesse servidor Deixa eu cair lá de cima Que merda é essa, velho? Que beleza, hein? Tem cara aqui na frente Aqui na frente É com o R1 que marca? Eu nem sei Eu acho que é Tentei marcar ali Não tinha ninguém Mas deu aqueles... Aqueles tiques Quando você tá tentando marcar alguém O servidor tá muito vazio, cara Eu não tô vendo ninguém Que triste, mano Que triste Que solitário tá essa partida Que que é isso, mano? Cê é louco Como que não pegou meus tiros no cara? Nah, velho Que mentira, mano Que mentira Já começa assim Já começa assim, mano Tomando um rabo Beleza, beleza Tem um cara aí na frente aí, parceiro Pegou ele? Pegou ele? Não pegou, né? O cara subiu aqui Através, pegou O que que eu tenho aqui? Só pra ver Ah, eu tenho kit médico Pra direita eu não tenho nada Pra direita eu não tenho nada Agora tem 13 players já, ó Já começou a melhorar a situação Agora pode ser que a gente mate alguém Tá com uma granadinha ali embaixo? Tem gente aqui Tem gente aqui Ó, o cara ali Pegamos Pegamos o primeiro kill Primeiro kill, mano Errei tudo os tiros Mas... Você abaixa? Ah, eu tô me abaixando com bolinha Odeio me abaixar assim Por quê, mano? Por quê, velho? Velho, esse cara tava na isca Já tinha pescado já, mano Se ferrar, cara Doze mentirosas Quinze metros do cara O cara me mata com um tiro Totalmente mal colocado Esse carro ainda tá bugado Esse carro aí é um mistério Para todos nós Para todos nós Vamos pular aqui rapidinho Não dá O cara é um jumento, né? Vim aqui, ó Opa, que susto Olha o cara ali na frente Esses mapas Que são Beleza Pegamos mais um Se abaixa Sabe quanto botão Quanto botão Esses mapas Que são meio escuros Eu me atrapalho demais E nesse jogo Eu não sei fazer Mas nesse jogo Ele tem Um sistema Que você Dá pra inspecionar Fazer uns carregamentos Diferenciados Eu não sei fazer Se você souber Não, não sei fazer Se você souber Puder compartilhar Com nós Aí nos comentários Compartilha aí Que eu sei Que é uma das coisas Mais legal do jogo É esses carregamentos Diferentes Uma das coisas Mais legal, né? Mais legal Não sei como não matei Esse cara aí Mas tinha dois Tirando em mim Mas ali fora Da mansão Aqui de Hollywood Tá muito mais legal Do que dentro Eu vou mais Entrar aí dentro Não, os caras de 12 Me matando Cê é louco Opa, pera aqui Acho que eu roubo Acho que eu roubo Não consegue fazer nada, né amigo Fazer o quê? Fazer o quê? Caraca, esse carro Tá me bugando Junto, mano Esse carro Tá me bugando Junto Hum, ó o trouxa Aqui Peguei Achei que eu não ia pegar Se eu morrer Mais uma vez Eu vou aproveitar Pra trocar O botão de agachar Recomendo Incluir pra todo mundo Que jogue FPS Se não Demora um pouco Pra se adaptar Mas abaixar com o R3 Cara, é infinitamente Superior É infinitamente superior Porque você não vai sair Spamando o Botão de se abaixar, né De se abaixar não De De dar soco Você não vai sair dando soco no ar Então O de se abaixar muito mais rápido Você consegue sair de uma treta Muito mais de boa Portando aí Portando aí o R3 Pra se abaixar No caso do COD Dá até pra fazer os dropshots, né Os Odiados Dropshots Já no BF Isso não funciona Deixa eu ver Onde é que tá Esse puto Vamos lá Que Que noquei a kill, velho Demorou Demorou pra sair Demorou um pouco Pra sair esse primeiro kill Mas agora que saiu o primeiro Não tá conseguindo pegar uns aí Questão do Memória muscular, né Você não lembra Como é que é a jogabilidade A mira Quase que eu caio Do jogo Vai jogando um pouquinho aí Você vai relembrando Puxando na memória Aquela Aqueles acontecimentos Ó lá, ó lá Pega ele Ah Escapou Tem um aqui, ó Mataram O que ele ali tá vivo? Não tô entendendo Não, não cai não, louco Tá chapando, mano Tá chapando Por que que você caiu? Ó o cara ali, ó Haha Agora você não me escapou, né Trouxa Agora você não me escapou Essa arminha aqui Eu nem sei qual é Vou te falar Que eu nem sei Mas tem bastante arma legal Nesse jogo aqui Hum Esse aí Me salvaram bonito agora Esse aí Errou tiro Não Quem me matou? Tá Agora eu vou É Não adianta Eu não posso apertar start Enquanto tá nessa tela, né Vamos ficar esperando aqui Tá Agora vamos lá Opções Jogabilidade É isso Zoom de mira Ah não É controle Eu acho Clássico É esse No clássico Salvar Vamos nascer Agora Agora tá no esquema Agora tá no esquema Não vou nem tentar Dropshot aqui Porque eu sei que não vai funcionar Ó o trouxa ali Ó Nossa Eu achei que não ia morrer Cada cara que nós mata Nós vai pegando o dinheiro dele Tá vendo Eu tô com poucos Vinte e poucos mil E você pode comprar armas também Acho que você desbloqueia a arma Tem um cara aqui na minha frente Ó Que trouxa Desbloqueia a arma E aí você precisa comprar ela, né Se eu não me engano Tipo o esquema do Black Ops 1 Nossa Tem muita gente ali Tem muita Nossa senhora Eu vou lá Eu vou lá Tô indo aí Tô indo aí Eita Que isso É a Shotgun Magnum Que azar, hein Que azar Pô A Shotgun desse jogo É forte assim mesmo É nada, mano Com os cara Deve ser Com os cara Mata 15 20 30 40 metros Com um tiro no dedão do pé Comigo Ah, tá Vai matar Tirar um pouco na frente Vou morrer pra esse cara ainda Pra esse não Morri pro outro Que eu não sabia nem que tava ali Ele tá do meu lado Esse cara, né Tá certo, mano Agora eu já tô ligado Os cara tão tudo Nas beiradinhas do mapa Vocês viram ali? Vocês viram? Tô tudo nas beiradinhas Eu vou é Andar nas beiradinhas também Comer pelas beiradas Sabe comé, né Sabe comé Peraí Ninguém aqui Comer pelas beiradas, mano Igual eu disse Deixa eu ver se não tem Nenhum trouxa aqui Nenhum trouxa Nenhum trouxa Ali é fora do mapa Pô, agora que eu tô aqui Na beirada do mapa Os cara não tão mais Você tá falando sério Não, foi tudo Pela beirada aqui Que uma hora eu vou achar Esse Filantra Ó o cara lá Nossa, pegou um headshot Não matou o cara Aqui do meu lado Tá vendo aí? Vocês tão É na super É super Sei lá, mano Não sei nem Eita, beleza Errar nos tiros Pegamos Beleza No supremo Na supremo lateral Do mapa Nossa Headshot Tão legal Você já tá um headshot Nesse jogo A mira fica vermelhinha Ali Dá uma sensação Tão Tão agradável Velho Vamos ver O esconderijo Desse puto aí Que fica aqui em cima Sacanagem Esses caras Velho Aqui atrás Eu não posso ir Poder posso, né Mas Tentando só Tô vindo só por aqui Pra Rotacionar Aquela rotacionada No mapa Puto lá Deve estar de sniper Hum Não sei se pegaram ou não Vamos ver Por aqui Será que o meio do mapa Agora é a solução? Tá ganhando Bonitamente Inclusive Quase 100 kills De diferença Ó o cara aqui Hum O cara caiu? O cara caiu, velho Buraco Filha da mãe, cara Eu ia matar o cara Ó Alguém que lidou Não sei o que Caiu aí também Tá vendo aí? Hum Vim por aqui Opa Nossa Eu me perco aqui, ó Imagina Viver num lugar assim Nossa Ele pulou E não sabe pular Atirando, não Hum Achei você Boa, teammate Boa Muito bom Aqui Pegamos Pegamos Comediante Pegamos Comediante Sei nem se servidor Aqui é BR O ping Aparentemente tá bom Mas Os nomes É, alguns nomes Parece ser BR Mas não sei se Ah Beleza Não sei se servidor É BR Não Cara de Scorpion Fal O MP9 O que mais tem aí? A P90 Nossa Tem bastante arma, né? Vai acabar por tempo Quantos jogadores tem? Tem 16 Num time 14 No outro Agora Hum Que isso aí Parceiro Em cima Seguinte Eu vou vir com esse brother Vou vir com esse brother Quando eu morrer Eu vou trocar de arma Essa arma aqui É bacana Aparentemente Eu quero testar uma arminha diferente Testar a arminha diferente Né, mano? Sabe como é? Ninguém aqui Ninguém aqui Ninguém ali Ninguém cá Ninguém lá Tem aqui embaixo Ó o trouxa Fica aí embaixo aí, trouxa Ô puto Roubou meu kill ainda Mas tá desculpado Porque eu errei o tiro Tudo Errei todos os tiros Coitado Tem cara lá pra baixo Caraca, tem até um L ponto Ali, ó Tem até um L ponto Aqui nesse Nesse lugar, mano Ô louco Também tem um modo história Desse jogo Que é bem diferenciado também Não tinha um cara por ali? Quase que eu caio Caraca Pra mim morar num lugar desse Aqui deve ser uma beleza, né? Você pode cair Vai no... Acorda na madrugada Eu vou no banheiro Cai no buraco ali E morre já Era, acabou a vida do cara Opa, você tá lagando meu broginho? Hum, não deu Não deu Não sei nem quem Ou trouxa lá Olha o seguinte Agora não vai fazer isso aqui, ó MP5K Tá no final da partida já Tá, mas Vamos testar uma SMGzinha Caraca, que mira é essa? Quem usa uma mira dessa Pra uma SMG? Isso aqui Vamos pegar Ah, vamos testar essa daqui A DS tá uma delícia, né? Três dias Três dias Pra puxar a DS Mas é uma arma Arma de chão, né? Vamos pegar ali Pra dar uma testada O que você tá fazendo aí Sniper do meu time? Caraca, quanta gente Tem mais um aqui Ah não, isso aqui é teammate Tá, deixa eu tentar marcar Eita, o cara é O cara é puto, mano Cacete Que que esses trouxas tão tacando Taca lá Vai Eita, deu ruim Obrigado aí Que? Pega esse triple kill Na granadinha Pega esse triple kill Você não pega esse triple kill Eita, eita Meu segundo recorde, mano Meu primeiro recorde De maior quantidade de kills Com uma granada Foi no BF-5 Que foi 5 ou 6 Agora pegamos Três kills aí Triple kill na granadinha Quem diria Quem diria Realmente tinha muita gente ali Eu não consegui matar ninguém Com aquela arma Olha o cara lá Marquei lá Ó, mais um ali Pera aí Tenta chegar aqui, ó Hum Mata não, puto Mata ele, mata ele Nice Boa CMG é boa pra pertinho, né Opa Tentar subir aqui Que tem gente Cadê? Ah, tá lá Tem um monte de gente aqui Se a minha mira tivesse em dia Pegava todo mundo ali Você vê que o cara me viu, né Dá tempo de matar esse Que eu errei os tiros tudo só 16 kills Caraca, o cara tá com 70 kills, mano O cara tá com 70 kills, parceiro 70 kills é muita kill Ó o cara aqui Marquei ele O ruim desses caras de escudo É que eu acho que não dá pra matar eles por trás Olha ele ali, ó Tá com a granadinha Vai morrer pra granadinha, parceiro Que eu já mostrei que Que a minha granadinha é de qualidade Essa aí não foi Mas enfim Opa Pegamos Essa minha Gzinha de perto também, né Amigo Aquele esquema Entrou no meio Vai tomar chumbo O cara aqui Pegamos aqui mais um kill Mais uma vez o comediante Vamos finalizar a partida Será que mais uma kill? Ultimate pegou esse Mais uma kill pra finalizar Mais uma kill Muito longe Muito longe Que triste Finalizamos aí a partida Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezão pra fortalecer Não jogamos tão bem Mas a partida foi bacana O game é divertido até Até o próximo vídeo Até mais Fui Tchau 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 Tchau